Vou pegar uma arma aqui e já vou nele Ó o outro aqui na minha frente, Iga Calma aí, calma aí Pô, pior que não tem nenhuma arma aqui nesse galpão Eu tô com o M4, mas cadê o cara? O cara correu daqui Ah, ele tá aqui na frente aqui, ó Vou correr atrás dele Cuidado com o outro, Iga Ele tá correndo pra perto do outro Peguei Ó, você tá indo pra pedra, ó, tá vendo? Uhum Vocês vão vir pra quê? Quer pegar agora? Bora! Ele por cima, ele por cima pra pegar negativo aqui Granada, granada, granada Jogar granada Duas granadas Sai daí, sai daí, sai daí Vou fazer granada Desgranada Derrubei um, derrubei um Desgranada, desgranada Calma, calma Finalizei Vou tá aqui na direita Vou tá aqui, ó Não é se tá ligado pra ficar ligado Peguei, peguei Vambora, Fic, agora que é nóis que vai ser o presinho dos carros Ó, o cara aqui na direita Tem outro, outro Morreu pro choque, morreu pro choque Ele tá ali atrás do bagulho Ele tá no gás, ele tá no gás Vou fazer granada, vou fazer granada Não tenho Eu vou fazer Eu ia botar granadinha Ó, o drop pra gente ali, nega Eu não tô podendo falar agora, tá bom? Ô, nega, passou um tiro no pé da minha orelha aqui, você ouviu? Não, eu tava no telefone Nossa, eu escutei o Mas eu acho que não é a gente não, tá ligado? É os caras trocando ali, a bala vai vir na nossa direção Às vezes não Ah, a bala comei ali, nega, ó Tinha um atrás da pedra e tinha um atrás do carro Mas correu pra direita do carro Aqui na nossa frente, atrás de salva Aqui na minha frente aqui, ó Ai, tô tomando tipo, sei da onde Ela tá na minha frente lá Vai, irmão Calma, granada, vai pegar ele lá, ó Não pegou nele? Não Eu vou kill aqui pra nós Se fudeu, arrombado Ó, tem carro, tem carro, tem carro Eles vão lutear as casinhas ali, ó Já dei uma, já dei duas Já derrubei um Tá sangrando pra caralho, fi Dá pra finalizar não? Já finalizei Já dei uma no cara Tá dentro da casa lá Nos 335 NW Na casa da, na esquerda do bug Aham, ele acabou de dar um time em mim Aham, eu vi dando um time em tu e eu Meio time em ele Tem outro lá, hein Não, é só um Fureu pneu Vai longe não, fi Eita porra Da onde? Eita porra Qual que é? Branca Não vai pra safe Já né, fi Tá pra trás Eita vai Nossa, tem dos dois lados, moleque Hum, tomei Nossa, que sorte Acho que tu entrou rápido nesse carro aí, mano Foi Ó um carro velho aí, ó Fura o pneu, né Que vai sair dessa porra aqui, não Boa, né Vai, todo mundo a pé, filha da puta Vai, todo mundo a pé Só porque arrancou sangue em mim Agora, agora Esse cara lá trocando entre si Eita Legal, hein Tem outro ali, ó É em você, tiro? Não, não Tá na casa ali na frente, ó Tá na casa? Tem dois, tem dois Tem dois, tem dois Tá na casa da sua frente Ah, tô ouvindo esse, tô ouvindo Ó o gás vindo aí, eles vão correr Eles estão na casa lá ainda, será? Não sei, nego, mas eu tô ouvindo lá Pegaram nosso carro, sério? Ih, rapaz O cara pegou nosso carro e foi embora, sério? Deixa o cara fazer isso Não, mas Eu não vi isso ainda aqui não, nego Os caras roubaram nosso carro Na cara de pau Ó, tem cara aqui na frente, doido, ó Calma, calma Derrubei Derrubei outro Cuidado, cuidado O cara roubou minha kill, véi Ladrão de kill É isso que você é Um idiota ladrão de kill Tu é um ladrãozinho de kill Não sabe fazer kill? Tem que roubar a kill dos outros, né? Filha da puta Ah, filha da puta é você ladrãozinho de kill É o que tu sabe fazer Tem que mandar matar uma desgraça dessa E aí, Igor? Ué, como é que eu vou? Eu não tenho arma, Gilson O que você quer que eu faça? Eu pensei que era você, mano Vai se fuder, mano Eu não sabia, nego Vou jogar uso, né? Isso aí nem valeu Tá vingadinho Isso é por aí Joga muito, Igor Você ficou em quarto Vai tomar no teu cu E o drop? Se o drop vem pra nós, meu irmão É GG Caiu aqui no meio Não dá cara, hein, nego Eu te dou a M24 Aí, aí, aí Sks, Sks, Sks Tá lá em cima, né? Aham Vamos descer, né, Kiga? Não tô indo nem pra sua direção Matei Matou o cara do cara? Matei Ah, o cara lá naquele skipinho lá Lá em cima É Deitei Com uma só, filho Na boca Vai, vamos avançar, vamos avançar O cara desse deitou na onde, Diga? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Eu deitei lá, deitei lá Morreu os dois Tá com baixa pedra Deitei um, deitei um, deitei um Não, deitei não Me matou Tá, merda Ó, meu corpo caindo Ó os caras com o nome de YouTube Ah, boa sorte que isso é ruim, hein Vamos parar aqui, ó Corra, moleque Pra direita, pra direita, pra direita ali, ó Vamos pegar o cara da direita Vamos pegar o cara da direita Beleza Granada em tu aí Tô vendo ele aqui, tô vendo ele aqui Calma, calma Deitei Outro aqui, outro aqui Beleza, já tá na merda Já tá na merda Ah, tem bandite, mano Mano, teu cu Respeita, rapaz Nossa Tratando ferimentos Que que você fez isso, mate? Respeita, mira Atrás da mira, atrás da mira Aí, ó Aí, puxa esse MG Não tá atrás da mira, não Tá caindo na marreta, fi Respeita, nós Beleza, fui removido Ah, assim é bom, assim é o curto Ah, vai pra porra, o cara me deu uma facada na cara Tô rushando, mas os caras só se escondem, mano Ah, Zé, casinha do cara, vai tomar do teu cu Bebei mais um, né Tá aí, que eu quero mais, quero mais Peraí que eu não te vi, não Assim que eu gosto Vem pra cima Vem pra cima que eu gosto Obrigado, meu amor Assim eu vou te amar pra sempre Nossa, olha isso, que delícia Ah, eu dei as costas pro cara, né Você acredita? Ah, também o cara, o cara Fica quietinho, a gente tá esperando O jogo não, né Olha isso, mano Só assim pra me matar mesmo Eu vou daqui a pouco Transar? Vou daqui a pouco É Eu vou transar hoje, porra, caralho Com o Puff A daí tá perguntando com quem Oi? Caiu o cara com o Igor? Pô, caiu o cara aqui, mano Como assim, véi? Ele avisou Ah, eu achei que era você Tá vendo o que você fez? Tô vendo o que você fez? Ah Deixa os caras vêm para a ponte, mano Deixa os caras, vambora Não pode esperar esses caras passarem, mano? Tem um aqui na direita Tem um aqui na direita Atrás eu morri aqui, ó Deitei, deitei Deitei outro Falta um Ele tá na ponte, ele tá na ponte Alá, lá, lá, lá de cima Alá, lá de cima, lá de cima Atira não, atira não Atrás da pedra, atrás da pedra Eu vi Atira não Dei uma Derrubei Põe uma na boca, fi Bora, bora, bora Aqui, vem Bora, bora beirando gás Bora beirando gás Caralho, tá frio, mano Olha as costas Mano, eu tô com frio da porra Você não tem noção, velho Ah, tô vindo o cara ali na Bé. Olha lá o cara na casa minha. Deu um B. Boa. Matei, matei. É nóis. Vou tomar energético também. Já tô no safe. Atrás da gente não tem ninguém, mano. Tá todo mundo aqui na frente. Tá dentro dessa casa aí, ô Gilson. Essa casa na esquerda aqui, ó. A última. Nossa, tem um cara deitado aqui, mano. Dá pra me reviver aqui. Dá pra me reviver. Mano, pior que eu tô tremendo, velho. Adrenalina subindo sangue agora. Vitória nossa. Olha lá o cara dentro da casa da esquerda, ó. Faz um bote. Tô roxando pela esquerda, tô roxando pela esquerda. Vou, 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 vou. Eu tô indo. Vambora, 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 vambora. O cara morreu aqui. O cara morreu aqui dentro da casa. Deubei um. Deubei outro. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá comigo aqui, tá comigo. Beleza, beleza. Aí tá no smoke, tá no smoke. Tá no smoke, tá no smoke, entra. Morri, mano. Meu próprio putal. Tá liga, cuidado. VITÓRIA POOOOOOOR Vagabundo Tá dentro aí? Tô dentro Caralho, é louco Louco aí é pouco Ah, tá um cara em cima, viado Tardado Tá em cima, tá em cima Caralho, que bosta, mano, tá travando pra caralho Aqui em bosque, aqui atrás, todo mundo vai cair Pera aí, deixa eu ver o mapa Caralho, eu tô indo pra torre torre Aqui, vem É onde, mano, eu não tô vendo seis no mapa Achei, achei É onde, não tô vendo seis no mapa Caralho, mano, porra, eu tava caçando aqui, mano Porra, isso aqui é difícil, não é igual pub não Pub é jogo de macho Eu não tenho uma arma Derrubei, derrubei um Relaxa, relaxa, relaxa Eu gosto de finalizar Não, mano Tem um cara comigo aqui, mano Socorro Onde, onde, cadê o Igor? Eu tô dibrando ele aqui, mano Tô aí, tô aí, tô aí Ele tá aqui Ele tá sem Ele tá com o pistola, socorro Socorro Cadê ele? Tá aí na frente, tá aí na frente, friends Vai pra direita Tem ele aqui, ó Tem dois Tem muita gente Eu vou na marreta Vambora, vambora Aí, aí, aí Ele é ruim Ele é ruim Vem cá Vem cá, fila da puta Me mataram? Alguém me heal? Na moral, tô morto aqui embaixo Como é que faz aí, mano? Pra me tirar essa bagaça aqui agora Porque eu não tô enxergando nada na minha frente Eu também preciso Eu também preciso Tenho cinco só Na moral, só tem cinco Dá uma munição de dois aí Ô, velho, pera aí Eu tirei o bagulho sem querer Como é que eu tirei esse negócio? Ah, eu não sei Ah, tem um cara aqui na minha frente Eu tô sem arma aí, Igor Eu tô sem arma Tem muita gente com o Igor Vem pra cá Vem pra cá Vem na minha direção, Presta Eu vou te entregar O Igor tá aqui Ele tá nos dois e quatro Eu também preciso tirar Deu bem um Deu bem um Que que eu faço? Eu tô com o bagulho Ok, me ajuda Eu tô longe de você, mas eu preciso te derrubar Derrubei um Mano, eu vou jogar o que? Madeira e bandagem nos caras? Derrubei dois Ele tá derrubando os caras, velho Ele tá derrubando todo mundo Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Mata 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 o madrão Atrás da praça do amigo O cara tava sem arma Um dos amigos dele vai vim com o tio Joga uma arma aqui, tio Peguei, peguei Não, mais um tiro e o cara morre Mais um tiro e o cara morre Matei! Moleque, três kills Vai tomar no cu, jogo muito Peraí, praí Ativador Ah! Eu não dei TK Ué! Cê matou, cê matou o Joe Cê matou o Joe Cê matou o Joe Ah, é verdade Que horas? Antes de cê morrer pro ano Beleza, 30 minutos pra jogar essa merda Meu Deus do céu Pode cair no time de vocês Pelo menos a comunidade não é tóxica Tchau! 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 Tchau!